Olá pessoal, então hoje o cliente me trouxe uma TV para fazer o orçamento A TV é essa aí, já está, deixei aqui, está branca a tela Uma TV Samsung, não tem imagem, não tem nada Eu pedi para fazer o orçamento dessa TV, então eu vou abrir ela aqui, vocês me acompanham no vídeo Bom gente, o primeiro teste que eu fiz O primeiro teste que eu fiz foi desligar esse flash aqui Desliguei esse frete aqui, liguei e na frente olhei Aí ela continuou branca aqui e apagou de carro Agora eu vou fazer o inverso Agora eu vou desligar de cá, vou tornar a ligar e vamos ver o que acontece na frente Agora mudou, mudou a tela, ficou branca de carro e preta de carro Aparentemente parece que a tela não está com defeito Mas é, parece que o problema é tecum Parece que está relacionado com essa placa aqui Vou colocar na mão aqui, não tem nada assim, aquecendo Além do normal não Vamos ver se eu consigo uma plaquinha para a gente colocar aqui para ver É pessoal, você vê que essa TV caiu raio nela A tela branca Então está queimada, está apifada a placa de vídeo e a tecum As duas placas estão apifadas A sorte que eu tinha uma outra TV Que deu para mim arrumar essa aqui Eu tinha essa outra TV aqui que era minha Que por dentro é a mesma TV Eu tirei as placas dessa Estava funcionando, essa TV está funcionando Mas porém está com a tela quebrada, está vendo O sinal da tela quebrada aqui Ela está funcionando Aí eu tirei a placa de vídeo Não quis dar ainda, troquei a placa de tecum Aí ela funcionou Então aí, depois eu voltei a placa de vídeo Mas a dele está apifada mesmo Já caiu raio nessa placa É que o varicato aqui está aquecendo para caramba Está esquentando para caramba Então eu vou dar o orçamento aí das duas placas Se eu quiser fazer, está pronto Se eu quiser eu tiro minhas placas e guardo Está funcionando, prontinho Ok Então pessoal, aí Estou aqui de fazer o orçamento dessa TV Então a tela estava branca Aí estava queimada Então a placa de vídeo é a tecum Então agora eu vou passar o orçamento Se eu aceitar está pronto Se não aceitar eu tiro minhas placas e guardo Então falou gente Pessoal, vocês que assistiram aí o vídeo aí Se inscreve no canal aí Ativa o sininho Eu espero vocês Até no próximo vídeo aí Falou pessoal? Um abraço para todo mundo aí Um abraço para todo mundo aí Um abraço para todos